A senhora não sente doer, não sente um pouco de ânsia, o do nariz ele incomoda bem, parece que sabe quando entra água dentro do nariz e queima bastante? A gente tem que girar o componete, né? Porque se tiver vírus a gente consegue pegar. São dois componetes totalmente sérios, tá bom, doutora? Tranquilo. Eu gosto de outro aqui, depois a gente... Primeiro é garganta, tá? Depois lá no nariz, no fundo da nasa parede. Primeiro, pedir para a senhora abrir a boca e fazer uma luta não. Isso. Primeiro, doutora. Vai até onde faz a cura. É na azul carinho de mesa, é a hora carinho de mesa. Doloridinho, né? Chatinho, né? É chato. Eu acho que a maioria das pessoas tem ansia de boca. Tem, tem muita ansia, doutora. Olha, o primeiro componete já tá nas calinhas, tá bom? Agora, um segundo componete que é um pouquinho incômodo. Vai fundo que eu já peguei o nariz duas vezes. Sério? Então a senhora é forte. Mas eu achei a senhora forte também na garganta, porque a gente não aguenta. Vai lá, que eu me unho aqui, mas dá certo. Mas eu vou super delicada, tá? Eu não vou machucar, né? Então, doutora, é que incomoda isso. Licença, viu? Se quiser vir pra cá, licença. Vou de cima. Então, muito já foi, doutora, só de tudo que você fizer, tá? Incomoda bem, né, doutora? Já foi. Estira a ponta, falta só do outro lado, tá? Prontinho, doutora. Olha, essa é forte mesmo. Então, muito bom. Olha, deixa eu ver.